Música Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo por todas as ruas E vou tomar aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus, não me importa, honey Oh minha honey, baby Baby Honey, baby Oh minha honey, baby Honey, baby Honey, baby Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Oh minha grande Oh minha pequena Oh minha grande Obsessão Oh minha honey, baby Baby Honey, baby Oh minha honey, baby Baby Honey, baby Ah sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo Com minhas calças vermelhas Com minhas calças vermelhas Que eu não acredito mais em você Que eu não acredito mais em você Oh minha honey, baby Baby Honey, baby Baby Honey, baby Honey, baby Honey, baby Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu tô indo embora Talvez eu volte Talvez eu volte Um dia eu volto Mas eu quero esquecê-la Eu preciso A minha grande A minha pequena A minha grande Obsessão Oh minha honey, baby Baby Honey, baby Honey, baby Oh minha honey, baby O minha honey, baby Oh minha honey, baby Oh minha honey, baby Música 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 Música